Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 23 de março. Nesta manhã iniciamos o nosso diário, escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Bom dia, paz e alegria. Eu sou a Glaucia. Eu sou o Marcelo. Da equipe missionária Segular. Nesse final de semana, 16, 17 e 18 de março, aconteceu o nosso Yeshua, onde estavam presentes 27 cursistas e 23 servos. Foi um encontro bem tranquilo, os jovens estavam bem abertos e participativos. Teve um jovem no momento da missa que falou que estava sentindo muita paz. Havia quatro dias que ele havia saído da cadeia e falou que ia largar essa vida velha e viver essa nova vida em Deus. Também teve um jovem protestante que teve curiosidade pela confissão, foi até o padre para viver esse momento. E depois do momento de Maria, ele foi o primeiro a se levantar e dar o abraço em Nossa Senhora. Vamos ler agora algumas fichas de impressão. Uma jovem falou que o momento que ela mais gostou foi do pai. No momento, eu senti meu pai do meu lado e chorei demais. Indo me lançar, estava com medo, mas consegui e me senti muito melhor, aliviada. Um outro jovem diz que o momento da mãe foi o que eu mais gostei, porque senti a presença da minha mãe perto de mim. Eu não sentia isso há cinco anos pela perda da minha mãe. Outra jovem falou que foi no momento que foi abençoada, no momento da infusão, porque me senti acolhida e no momento que me joguei nos braços de Deus. Deus abençoe a todos que nos ajudou nesse encontro. Paz e alegria! Bom dia, Missão Belém! Somos Maria Tereza e Antônio, coordenadores da equipe São José de Anchieta. Nos dias 17 e 18 de março, na província de Ferrara, realizamos o nosso ruá. Éramos 12 servos de equipe, 3 servos da equipe Yeshua de Bolonha e os nossos anjos. Os cursistas eram 8. Agora lemos algumas fichas de impressão. Uma grande libertação de uma dor que foi embora. Agora me sinto livre e purificada. Obrigado de coração a todos do ruá. Uma outra ficha renascida. Não me sentirei mais sozinha depois desta maravilhosa experiência. Alegria e amor. Cada segundo foi intenso e surpreendente. Fui agraciada por viver tudo isso. Paz e alegria a todos. Olá! Sou a Angélica da Fraternidade Maranatá do Pará. Neste final de semana, ocorreu o nosso ruá, com 36 cursistas e 15 membros da fraternidade. Desde o início, encontramos pessoas dispostas e alegres para receber o Espírito Santo. Uma cursista relatou que, através da retrospectiva de sua vida, pôde perceber que a tristeza que ela sentia era a falta do perdão, se reconciliando com outra pessoa ainda durante o retiro. Um cursista comentou que, quando chegou, o seu coração estava muito pesado e sentia a falta de algo que não sabia explicar, mas que agora está completamente feliz e preenchido por Deus. Paz e alegria a todos! Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Vamos meditar hoje o Salmo 17, dos versículos de 2 a 7. Eu te amo, Senhor, minha força! Estamos chegando no final da nossa quaresma, no momento culminante da vida de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, do seu supremo sacrifício por nós. Jesus viveu plenamente o sofrimento que esse Salmo explica. ondas de morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram. A própria morte me prendeu em suas redes. Jesus enfrentou tudo isso para me resgatar, para me dar vida plena, felicidade eterna. Como não gritar, eu te amo, Senhor, minha força! Salmo 17 Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, ó minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vossa espera. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas de morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo, ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos amo, Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio, minha poderosa salvação, meu escudo e proteção, em vossa espera. Eu te amo, meu Senhor. Observe bem estas palavras e este salmo inteiro. É uma explosão do coração fascinado, conquistado, apaixonado por Deus. Algo de misterioso acontece quando Deus nos alcança e nos salva. Irmão, reflita um pouco. Existem muitas pessoas cuja belíssima missão é salvar vidas. Por exemplo, os bombeiros, ou quem sabe, um bom cirurgião. Mas você não vai falar ao bombeiro que te salvou ou ao cirurgião que te operou. Eu te amo, Senhor. Você entende que algo maravilhoso, incrível, profundo e inexplicável se acende em nós quando Deus nos alcança e nos salva e nos salva da morte mais profunda que existe em nós. Volta à nossa mente as palavras de São Paulo. Eu vivo, mas não mais eu. É Cristo que vive em mim. Me amou e se entregou por mim. São Paulo sente esse amor de Deus de uma forma tão forte que pega todo o seu ser. São Paulo se sentiu e se sente amado no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Se sente completamente envolvido pelo amor de Jesus, a tal ponto que qualquer amor humano passa em segundo plano. volta à nossa mente a experiência de Maria Madalena que ama apaixonadamente Jesus e o chama de meu mestre, Rabuni. A liturgia expressa a experiência de Maria Madalena utilizando as palavras do Cântico dos Cânticos, que é o modo mais alto de expressar o nosso relacionamento com Deus. Eis que a noiva diz em meu leito durante a noite busquei o amor da minha vida, procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade procurando pelas ruas e praças o amor da minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que fazia a ronda pela cidade? Vistes porventura o amor da minha vida? e logo que passei por eles encontrei o amor da minha vida. Jesus é o amor da minha vida. Essa é a realidade. Nunca ninguém soube ser assim. Muitas pessoas fazem nascer em nós estima e admiração. Os adolescentes acabam se tornando fãs de algum artista. Mas ninguém consegue fazer nascer no coração os sentimentos que Jesus suscita. Quem de nós poderia falar eu te amo imperador Júlio César mesmo que possa ter uma admiração por essa pessoa? Quem poderia dizer eu te amo Che Guevara daria a minha vida por ti. Sou um louco. Quem poderia dizer eu te amo Maumé daria a minha vida por ti. Quem poderia dizer eu te amo Ronaldinho dou a minha vida por você. Sou um louco. Mas todos aqueles que amam Jesus se tornam capazes de ser felizes de dar a vida por ele e morrer mártires com um sorriso nos lábios como acontecia no coliseu no tempo de Nero. Qual criminoso morto igual Jesus foi capaz de fazer nascer esse sentimento de paixão no coração de milhões de homens a tal ponto que foram capazes de enfrentar o martírio e enfrentar os leões? Você percebe que esse é um sinal claro da divindade de Jesus. Só ele é capaz de acender os corações de abrazar os corações. Sempre foi assim e hoje também é. Portanto o que fala esse salmo eu te amo Senhor é o grito que sai do teu coração quando você abraça Jesus. Como não lembrar aqui a famosíssima oração do Santo Curadar Vamos ler juntos esta oração que é uma declaração de amor e saiba que este amor é para você hoje para mim e sua gente abrir os braços e acolher este amor apaixonante. Eu te amo meu Deus e o meu único desejo é amar-te até o último suspiro da minha vida. eu te amo meu Deus infinitamente amável e prefiro morrer amando-te a viver um só instante sem te amar. Eu te amo Senhor e a única graça que te peço é a de amar-te eternamente. Eu te amo meu Deus e desejo o céu para ter a felicidade de te amar perfeitamente. Eu te amo meu Deus infinitamente bom e temo o inferno porque lá não haverá nunca a consolação de te amar. Meu Deus se a minha língua não pode te dizer a todo momento que eu te amo quero que o meu coração repita cada vez que eu respiro. Meu Deus concedei-me a graça de sofrer amando-te e de te amar sofrendo. Eu te amo meu divino salvador porque foste crucificado por mim e porque me tende aqui embaixo crucificado por ti. Meu Deus concede-me a graça de morrer amando-te e de saber que te amo. Amém. Depois disso irmãos vamos ler novamente o nosso salmo. eu vos amo ó Senhor sois minha força ou minha roxa meu refúgio e salvador ó meu Deus sois rochedo que me abriga minha força e poderosa salvação sois meu escudo e proteção em vossa espera invocarei o meu Senhor a ele a glória e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas de morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. de seu templo ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Podemos sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Amém. Amém. Dediquemos mais um minuto para escolher o propósito que hoje nos acompanhará e nos iluminará. Amém. Amém. Vamos esperar mais um pouco para reflexir sobre como colocaremos em prática o nosso propósito. Amém. Amém. Eu te amo, Senhor. Paz e alegria a todos. O meu único desejo é amar-te até o último suspiro da minha vida. Paz e alegria a todos. Eu te amo, Jesus, e não tenho outro desejo se não te amar até o último instante da minha vida. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a Ti do que viver sem Teu amor um só momento que seja. E se minha língua não puder dizer a cada instante que eu te amo, que o meu coração repita a cada respiro meu. Vem dar-me a graça de sofrer Te amando e nunca Te deixar e que cresça o meu amor até o fim. Recebe o meu pobre amor. Recebe todo o meu louvor e me une a Ti, transforma-me em Ti. Recebe todo o meu louvor e me une a Ti, transforma-me em Ti. E se minha língua não puder dizer a cada instante que eu te amo, que o meu coração repita a cada respiro. Me une a Ti, transforma-me em Ti, transforma-me em Ti. Teu, recebe todo o meu louvor e me une a Ti. Recebe todo o meu louvor e me une a Ti, transforma-me em Ti. Recebe todo o meu louvor e me une a Ti.